Música Bem vindo irmãos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, o trecho de hoje é retirado do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Jesus em João capítulo 3 versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, e não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faz a ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge, pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixe para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tócitos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições para se descemos à praça. Desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Preserva em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Fiquem em paz. Tenham todos um excelente dia. 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 Obrigado.